Boa tarde pra você de casa! O Tarde Demais está começando nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. Hoje é feriado, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país, não é? E aqui no nosso programa, hoje nós vamos ter jogo da memória, como de costume, e nós também vamos receber uma pessoa muito importante pra história desta emissora. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? A nossa convidada de hoje, ela é tão importante pra história do SBT aqui no interior, que ela está aqui até hoje. Só que durante esse período, muitos profissionais recém-formados, inclusive eu, foram orientados, aconselhados e dirigidos para o sucesso, pelas mãos desta mulher maravilhosa. Vem pra cá, Patrícia Machado! Que abraço, Flávio! Muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina! Tô muito feliz, muito orgulhosa de você, meu pupilo. Pupilo da Senhora Pathy! Mas eu tô feliz de te receber e de toda essa história que você construiu. Quanto tempo você está aqui no SBT, somando as duas temporadas? É, são duas temporadas, são 16 anos. Eu fiquei 10 anos ininterruptamente, que foi quando você era estagiário, tava começando. Aí depois eu trabalhei em outros órgãos de comunicação. E voltei pra cá em 2017 e já peguei você nesse sucesso já consolidado. Imagina! Para com isso! Eu sou pupilo de Patrícia Machado, adorei essa frase, adorei essa frase. Agora uma coisa que é interessante, você é do litoral, você não é aqui da região. Não, não. Eu sou de São Vicente, eu fui criada em São Vicente. E aí eu me formei em jornalismo em Bauru. E depois que eu me formei, meus contatos, meus amigos, estavam todos pelo interior. Eu acabei ficando no interior também. E eu gosto muito daqui, eu gosto muito do sol de Aracatuba. Ah, pelo amor! Se fosse uma única coisa que eu mudaria é esse sol, é muito forte. E você gosta desse sol? Eu gosto. E tem dias que tá um pouquinho demais, mas eu não vou reclamar não. Meu Deus do céu! E como, gente? Tá difícil mesmo. Agora, você também se apaixonou pelo jornalismo. Sim. Como é que foi isso? Desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. Eu fui uma criança de apartamento, né? Aqui no litoral, a gente não tinha aquilo de brincar na rua. A gente ficava em casa. E assistia televisão o dia inteiro. E eu assistia os programas, né? E eu sonhava trabalhar nos programas. E eu lembro que uma vez eu perguntei, eu não sabia ler ainda, eu perguntei pra minha mãe o que tinha que fazer pra trabalhar na televisão. Aí ela falou, ó, você tem que fazer jornalismo, né? Aí eu falei, ah, então tá, eu vou fazer jornalismo. Isso antes de fazer o primeiro ano do Fundamental. Olha, sensacional isso! Eu tenho orgulho de dizer que eu realizei meu sonho de infância. Eu queria ser uma produtora de televisão e eu realizei esse sonho. E você é produtora de televisão. Que coisa incrível, Pat. E hoje eu sou convidada, nunca imaginei que eu ia estar do outro lado da câmera, né? Mas, ué, como é que você tá me dizendo isso? Nós fuçamos, nós fuçamos nos nossos arquivos. E antes de mostrar o que a gente achou, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você costuma usar que cor de roupa no Réveillon? No Réveillon? É. Ah, meu Deus! Aleatório, né? Eu sei, mas responde. Eu já tô imaginando. Já tô até imaginando. Mas, branco? Branco. Esse ano eu usei amarelo pra ver se viu um dinheiro. Deu certo? Calma, ainda tem alguns meses. Ainda tenho, mas tem uns. Eu perguntei porque nós achamos uma reportagem em sua parte que fala exatamente sobre looks para a virada de ano. Olha ali na câmera 2 que nós vamos mostrar pra você. Olha isso. Escolher o traje do Réveillon. O estilo que vai marcar as primeiras horas do novo ano. Não é tarefa fácil. Principalmente quando o dinheiro anda curto. Mas o TJ Interior vai ajudar quem ainda não decidiu o que vai estar vestindo na entrada de 2003. Nós viemos até o comércio de Aracatuba para sugerir algumas opções de roupas para vários tipos de bolsos. Para começar, uma produção mais em conta, que não ultrapasse 50 reais. Na loja popular, encontramos um vestido branco bem leve, com corte da moda. O preço? 29 reais e 99 centavos. Ainda resta dinheiro suficiente para esta sandália de 20 reais. Sobra apenas um centavo, o que não dá pra muita coisa. Já não dava lá em 2003. Em 2003, gente. A gente já estava com o dinheiro apertado. Nossa, eu tive alguns anos como repórter, né? Apesar da minha carreira maior parte ser nos bastidores. Mas foi muito legal lembrar. Que bom. É, 2003. 2002, 2003. 2002, 2003, isso mesmo. Há 20 anos. Exatamente. Há 20 anos era daquele jeito, Paty. Igualzinha. Igualzinha, não mudou nada. Como é que é o da sua memória? Olha, eu posso dizer que não é o que eu tenho de melhor. Eu tenho outras qualidades que se destacam mais. Mas a gente tenta, né? É bom, isso é bom. A gente tenta, tem que treinar um pouco. Então vamos treinar, porque hoje você vai jogar o jogo da memória. E por isso nós vamos às regras do jogo. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. O objetivo, Paty, é você levar o troféu pra casa. Eu quero. É isso aí. Mas antes de começar o jogo, nós vamos abrir o gabarito pra você. Durante 5 segundos, eu vou te dizer uma coisa. É, nós vamos abrir aqui. Durante 5 segundos dá pra fazer muita coisa. Parece pouquinho, mas não é tão pouquinho assim. Vamos lá. Aproveite bem. Pode olhar pro telão. Abre o gabarito pra Paty Machado. Gente, mas já deu 5 segundos, hein? O que que é isso? O que que é isso? A partir de agora você tem 20 rodadas pra abrir 12 pares corretamente. Eu vou fazer bem rapidinho pra você não esquecer. Boa sorte, Paty. Primeira rodada, vamos lá. 23. Abre a carta 23. Quem está na carta 23? 23. Sou idiota. Sou idiota 23. 1? Carta 1? Ah, mais uma aqui. Vamos ver. Alá, eu lá. Carta 1. Isto! Tá virando uma tradição nesse programa, né? E agora ainda me colocaram na carta 1. Muito bem. Paty, uma rodada, 1 ponto. 1 par já feita. Muito bem. Vamos seguir. É... 13. Carta número 13. Quem está na carta 13? Patrícia Abravanel. Onde está a outra Patrícia Abravanel? 18. Carta 18. Vamos ver. Abre a 18. Andréia Melo. Não fez par, mas vamos fazer o que a gente faz sempre, ó. A 13 é a nossa Patrícia Abravanel. E a Andréia Melo aqui na 18. Preciso que você vá um pouquinho pra trás, Paty. Isto! Boa! Agora sim. Vamos lá. Terceira rodada. Mas tá tudo sob controle, hein? Tem chance ainda. Claro, tem muita chance. Ah, vamos de... 9? 9. Pode abrir a 9. Terceira rodada. Quem está na 9? Mira Felizola. Hum... Pelo jeito, não sabe onde está a outra... Não tem ideia. Não tem ideia. Ai, Patrícia Machado. 24. Carta 24. Será que a Mira tá aqui pertinho? Vamos ver. Não! A Jéssica Tábuas. Vamos lembrar. A Jéssica Tábuas tá aqui do meu ladinho. E a Mira Felizola tá aqui debaixo de mim no 9. Isso é bom, porque lá na frente vai fazer a diferença. Segue o jogo. Quarta rodada. 10. Carta número 10. Quem está na 10? Céu Suporte, olha. Ai, Patrícia, pelo amor de Deus. Onde está a outra, Céu? Não, já esqueci tudo. 6. Abre a 6. Já jogou pro Lúdico. O que que é isso? Sorte. Como assim? Essa foi sorte pura. Eu já esqueci tudo, já. É jogando de casa, jogando da redação, a gente acerta tudo. Aqui não sei o que que acontece. É, aqui é difícil. É diferente. Mas não, você tá ótimo. Eu já fiz dois pares. Segue o baile e vamos pra quinta rodada. Essa foi surpresa, né? 14. 14. Quem está debaixo de Celso Portioli? Danilo Gentili. Não apareceu ainda. 3. Carta número 3. Só falta você acertar. Vamos ver. Opa! Patrícia Abravanel. A filha do homem. Tá dormindo. Ele não apareceu ainda. Já já ele acorda. Ó, pode fechar aqui o Danilo. A Patrícia tá ali no 3. Você lembra onde tá a outra Patrícia? Eu acho que tá no 13. 13? Abre a 13. Olha lá aí. 3. 3 e 13. Olha isso. Patrícia Abravanel. Que isso, Patrícia? Olha, de Patrícia pra Patrícia. Ah, sim, não dá. Tá indo muito bem. Muito bem. Será que tem chance? Eu quero esse troféu, hein? Já foram jogadas 6 rodadas. Você já tem 3 pares. Ou seja, a cada 2 rodadas você faz um par. Isso é ótimo. Vamos pra sétima agora. 50% de aproveitamento. Vamos ver então. 15. Não abri ainda. Carta 15. Quem tá aqui em cima de mim? Vamos ver. Luiz Barreto. Luiz Barreto. 17? Diretor Geral do SBT. Oi? 17? 17. Vamos ver a carta 17. O que é isso? Luiz Barreto. Mas o que é isso, gente? Está no caminho certo. Acordou o Silvio Santos. Vamos achar o Silvio Santos agora. Acordou o Silvio Santos. É, 12. Carta 12. Vamos lá. Ratinho. Ah, não sei onde estava. Ih, cara. 9. 9? Abre a carta 9. Mira Filizola. Bom, vamos pensar assim. A 9, a gente já sabe que a Mira. Eu já tinha aberto a 9. E o Ratinho tá aqui do lado da Pati. A Patrícia Abrava Nel. E rodada aqui agora? A 9ª rodada. Tá tudo sob controle. Mira tá aqui, né? Isso. 2 eu já não lembro mais quem tá. Vamos abrir aleatoriamente 4? Abriu aleatoriamente a carta 4. Vamos ver. Ah, lá. Silvio Santos. Será que ele tá no 8? Ele foi no banheiro. Não respondeu. Você tem certeza? Está certo disso? Estamos. Silvio, você tá no 8? Ok, isso. Já abriram a carta 8 aqui. O patrão não se brinca, não é verdade? Meu Deus, pra que rodada que a gente vai agora? Que eu já me desnorteei inteiramente. 10ª rodada. A gente vai chegar na metade do jogo agora. E olha quanta carta já abriu. O que é isso? Não sei. Vamos ver. É o caso que eu não abri ainda. 22. Carta 22. Quem tá aqui do meu ladinho? Danilo, gente, acabou de aparecer, Patrícia. Olha a cara dela. Olha ali. Eu lembro que eu vi ele em algum lugar aqui. Ah, não. Isso aí eu posso te garantir que ele apareceu. Agora aonde? Ah, eu vou... Não era no 9. 18? 18? Você tem certeza? Vamos abrir a carta 18. Se não for o Danilo, a gente vê quem tá ali. Andréia Melo na carta 18. Danilo Gentili na carta 22, aqui do meu ladinho. Chegamos na metade do jogo, né? Agora a gente vai pra próxima rodada. A décima primeira rodada, Pati. 16. Carta 16. Vamos ver quem tá aqui. Ah, Andréia Melo. Acabou de aparecer Andréia Melo. 18. 18. Abre 18. Andréia Melo! A maré da sorte tá fumegante neste programa, minha gente. Vamos seguir. Vamos pra décima segunda rodada, porque a maré tá boa antes do intervalo. Vamos lá. Tá. 5. 5. Quer ver só? Abre a carta 5. Mari Bros, eu acho que... Mari Bros, eu acho que não apareceu. Não apareceu. 21. 21. Mira Filizola. Não fez par. Mari Bros tá ali, ó. Entre o patrão e o Celso. A mira tá aqui debaixo da Patrícia. E agora a gente vai pra décima terceira rodada. Vamos fazer mais essa, porque eu acho que essa você vai acertar. Vamos lá. 9. 9. Abre a carta 9. Mira Filizola. 21. 21. Mira Filizola. Boa, Pati. Gente, calma. Vamos dar uma respirada. Quantas jogadas, quantas rodadas foram feitas até agora? Agora décima quarta. Já foram 13, não é? Pati, vamos paralisar o jogo aqui, porque a gente precisa ir pro intervalo. E na volta você tem grandes chances, imensas, enormes, de levar esse troféu pra casa. Mas, ó, o desfecho é depois do intervalo. Pessoal, para tudo, calma. Um minutinho aqui pro cara, precisa tomar um café. Ah, meu Deus do céu. Que coisa boa. A gente parece que reinicia a vida, não é? Fala a verdade, gente. A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima pra você, que é o meu telespectador. Você já provou café vó rosa? Hein, minha senhora? Já provou café vó rosa? Gente, ele é encorpado. Ele tem um aroma espetacular. E o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo sempre aqui no programa, na hora do meu café, eu sempre escolho o café vó rosa. É verdade, gente. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando o senhor, quando a senhora, quando vocês forem ao supermercado, já coloque o café vó rosa no seu carrinho e depois me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café vó rosa, aroma e muito sabor, numa só xícara. Um minutinho só. Ai, vou levar a xícara hoje. Ai, Paty, café é bom demais. Deixa aqui. Bom demais. Bom demais também tem sido a sua performance, hein? Vamos lá, você reiniciou a vida com o café. Eu vou reiniciar o jogo agora. É isso aí. Deu uma resetada na cabeça. Vamos ver. É importante te dizer, Paty, que nós vamos agora para a décima quarta rodada e você tem poucas cartas para virar. Então, está indo bem. Está sob controle. Vamos lá. Vamos ver. Como eu não lembro mais onde está nada, vamos fazer de novo aqui. É... 20. 20. Carta 20. Vamos abrir. Ratinho. Acho que o ratinho já apareceu, hein? Já, em algum lugar. É. Que já abriu e fechou. Vamos tentar 11. Carta 11. Abre a 11 para a Paty. Jéssica Tábuas. Não deu par. Essa musiquinha é terrível, hein? Essa musiquinha é para desestabilizar. Essa musiquinha está mexendo com o meu emocional. Lembra que a Jéssica está aqui. Sim, do lado dos negros e o ratinho do lado da minha. Próxima rodada, Paty. 19. Décima quinta rodada. 19. Quem está ali? Opa, opa, piscou o Mário Bros. Mário Bros. Já apareceu também, Paty. Pelo amor de Deus. Eu vou aqui seguir a minha intuição. E eu acho que o Mário está no 5. Na 5? Abre a 5. Boa, Patrícia! É assim que segue o jogo, Patrícia. Que rodada é agora? Décima sexta, não é? Décima sexta. Vamos, Paty. Vai dar certo. Energias positivas? 14. 14. Quem está aqui do lado do Barreto? Danilo, gente. Ele apareceu agora há pouco. Eu acho que ele apareceu. No 22. 20? Debaixo dele? Eu acho que é. Abre a 22. O que é isso? Danilo, Vitória. Está no caminho certo. Silvio, você tem uma coisa que ela está no caminho certo. Eu vou te falar uma coisa, Paty. Quando o entrevistado precisa, o participante precisa de uma lambuja, a gente ainda tem a lambuja. Eu acho que você nem vai precisar. Segue o jogo aí. Décima sétima rodada. Sete. Carta sete. Ixi, Eliana. Eu já abri a 24. Eu não lembro da Eliana aparecer hoje, hein? Vamos tentar a 24. 24. Abre a carta a 24. Eliana, 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 Eliana. Jéssica Tábua. Já apareceu a Jéssica, hein? Já. A Eliana está aqui. Ela está aqui, aqui, aqui ou aqui. Tem algumas chances. Vamos lá. Décima oitava, pelo amor de Deus. Não, a Jéssica, Jéssica. Era aqui. A sétima, não lembro mais quem era. A sétima? Acabou de aparecer. É. A onze. Abre a carta a onze. Jéssica Tábua. 24. 24. Jéssica Tábua. Que rodada que agora é a décima nona? Você tem duas rodadas pra acabar o jogo e dois pares pra virar. Não quero jogar a pessoa. 20. Abre a carta a 20. Ratinho. 2. Tem certeza? Não. Você tá me ajudando ou atrapalhando? Não sei. Eu também não sei onde tá. 2. Ou é 2 ou é 12. E agora? Qual que você quer? É a décima nona rodada. Vamos de dois. Carta número dois. Quem tá na dois? Eu ainda tenho lambuja. Eliana. Pera que ainda tá tudo sob controle. Ratinho tá aqui. Eliana tá na dois. Vamos lá. 12. Carta 12. 20. 20. 20. 20. Ratinho. Faltou uma jogadinha. Eu quero meu troféu, gente. Patrícia Machado. O seu futuro no jogo depende da sua sorte. Porque aqui você pode tirar três chances. Três chances. Ou seja, você nem precisa de três. Você pode tirar uma chance, que é exatamente o que você precisa. Ou você pode tirar zero. E aí o jogo acaba e você não leva o troféu. A responsabilidade é toda sua. Puxa. Puxou. Pode abrir. Não quero trocar. Não pode trocar. Não pode trocar. Você já viu? É zero? Eu acho que é. Não é possível. Quantas chances? Pode ser o três. Quantas chances a Paty vai ter a mais? Nove chances. Nenhuma. Puxa. Eu não estou acreditando nisso. Vamos provar que aqui tem outro número. Olha aqui. Aqui, Patrícia. Você precisava desta. Do um. E você nem precisava de tanto assim. Tinha até três chances extras aqui. Patrícia. Eu não estou acreditando que a Eliana não deixou você ganhar o troféu. Abre a Eliana aí, por favor. E eu abri ela duas vezes. Duas vezes? Cadê a Eliana? Aqui. Eliana e Eliana. Puxa. Acontece. A gente tem que saber na vida ganhar e perder. É. E se divertir da mesma maneira. Claro. É um jogo importante estar aqui participando. Eu quero ser convidada de novo. Você quer vir de novo? Você quer vir em outro jogo? Stop. Quando voltar o Stop, você quer? Eu quero. O Stop vai estar cheio de regras novas no Stop, hein? Eu quero sim. Eu quero mais uma chance de levar esse troféu para casa. Muito bem. Muito bem. Ô, Pathy, agora só para encerrar o programa. Você que falou que é do litoral e tudo mais. Você não sente falta de praia aqui, não? Ah, eu sinto. Mas eu gosto muito daqui. Eu gosto daqui de verdade, sabe? Eu gosto da cidade. Eu gosto das pessoas. Eu gosto do calor. Sim, me julguem. Eu gosto do calor. E eu sou muito feliz aqui. Eu gosto do SBT. Eu também. Por isso que estou aqui há tanto tempo. Amo esta casa. Ô, Pathy, tarde demais está terminando. Mas amanhã a gente volta porque nós vamos ter fã de carteirinha. O Mario Bros tem que responder perguntas sobre o Corinthians. Gente, se ele perder, ele que se ajeite com a Gaviões da Fiel. Tchau! 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 Tchau!